Pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só no teu e vou ver Com a menina se depara Primeiro toma o que é que depois Rente na sua cara Vira a treinada